Música Na verdade, até o momento, nós estamos em um dos países com maior número de mortalidade materno, que o trabalho tem vários fatores, recursos humanos qualificados e próprias infraestruturas para poder atender a necessidade de mulheres com menino e equipamentos também. Mas, no momento, graças a Deus, nós estamos a fazer um trabalho com um plano estratégico para a produção da mortalidade materna, que, em conjunto com o parceiro de próprio governo, este tem dado muita atenção, porque é notado de que é preciso de um tabão para poder trabalhar naquilo com mortalidade materna. E, perante as casas que não têm de mortalidade materna, em qual região está a contar com mais casos? Uma região com maior número de mortalidade, em Gabo, de seguida, é bem fatal. Bom, o setor autónomo, como sempre, é o que mais está no globo, em números de mortes. Mas, quando eu toco com outras regiões fora de missão, Gabo está em primeiro lugar e em segundo lugar. Ei, não só não fala de falta de técnicos qualificados e infraestruturas, mas tem outro fator mais, a DDS, que aponta-se a fatores. Sim, porque eu não falo de capital humano, não falo de infraestrutura, não falo de equipamento, e tem alguma coisa aqui para melhorar, que é parte financeira. E uma das situações também, que eu disse, mangas de situação de saúde, que é de conseguir resolver. E não se vê como há uma das causas de mortalidade materna, a hemologia pós-parto. E, a nona, no país, não tem nem o menor número de quem disse que estava a bater sangue. Se não, não está sempre, tem que ter anúncio na rádio de como alguém precisa de sangue. E, na outra parte do mundo, a população está sensibilizável, como a cada três meses, não precisa de paz com o centro de saúde, Bampo de Baía do Açangue, que é a casa de nós, de Nagné. Quando problemas culturais, a gente acha que não é assim do Açangue, pode morrer. Então, nem o momento que nós estamos fazendo a formação, é preparar um plano de sensibilização a nível de rádio, a nível de universidades e próprios outros lugares, são igrejas e mesquitas, para poder sensibilizar a gente e perceber qual a importância de doar sangue. Porque, também, o governo, por ter esse parte, de fazer parceiro, tem que ir aqui na face, mas a própria população, também, tem esse coto a parte, se uma população, ou se uma cunguia, pode precisar de que sangue, zela, quando tem doadores fixos, e que eles matam a bair constantemente, cada três meses, quando tem estoque de sangue, já que não se vê como a maior causa de mortalidade materna, hemologia pós-parto. Ducora, principalmente, ou seja, precisamente, é uma gréve social, na altura que o próprio tem a situação de mortalidade materna e infantil. Esse cânabá vai continuar, cânabá aumenta mais os casos de mortalidade. E o que é que você pode falar agora? Ok, bom, para falar com o meu momento, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Finanças, ou com o Frente Social, estão levadas várias iniciativas de conversação com a equipa para poder dizer como é que não pode evitar porque tem greve no sistema de saúde. Porque não se vê como é que o greve tem no sistema de saúde quem se mata a sofrer, e os meninos com mulheres. Então, o Ministério da Saúde, na qualidade de uma responsável, está entablando vários contatos com o Ministério da Finanças, para poder dizer como é que é que pode dizer o que é que é que é que é que é que é o Ministério da Finanças, cada um é que é que é o Ministério da Finanças, para poder diminuir o impacto de greve. E tem uma informação que falaram como é inacabado com o INACABA, que é programa PIM, né? É inacabado em uma altura como tem necessidade. E é fase ou ainda tem outra fase que dá bem? Ou ainda acaba com uma mudança? Ok. Assumo que nós subimos o tempo da PIMI 1 e o tempo PIMI 2 e agora nós estamos na PIMI 3. Que, na verdade, é momento, eu não sou uma, na conta do doutor geral, nós tínhamos uma comissão como eu queria para poder trabalhar na redução do impacto após PIMI. Porque acolhamos na PIMI 2, onde acaba, e tem uma queda drástica de medicadores de saúde. Eu estou com a saúde materna, porque eu não subimos lá. Esse programa estava a trabalhar na gratuitidade, em decuprenhar os caminhos, que estava a pagar todo o serviço que está prestado na saúde. Então, na hora que eles empinam a sair, ainda tem grande queda, porque a população está já acostumada a pagar. E, pronto, na hora que tem aqui coisa de pagar, em muitos casos, eu estava a contribuir para eles. Ele ainda vai ao hospital e está aumentando o número de mortalidade. Nenhum momento, nós estamos atrapalhando com vários parceiros, para poder ver como poder o desimpacto depois do PIMI. Nenhum momento, o Banco Mundial já disponibiliza, por um ano com medicamentos, para poder cobrir, que em três meses, com o PIMI nasce, e que eu tenho ainda nenhum parceiro que eu não cobrir. Então, nós estamos a conversar com vários outros parceiros para o PIMI, porque o PIMI acaba e a própria União Europeia confirmaram que o PIMI não tem mais outro PIMI. Então, a União Europeia, na minha barra, apoia uma outra vertente, para poder reforçar o sistema de saúde. Então, a União Europeia, no São Paulo, trabalha não só o FUNOAP, Banco Mundial e outros parceiros para poder te ouvir, como alguma podia continuar daqui mesmo a prestação de serviço, sem pagar nada para mulheres com meninos. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com